Cabeça pra cima Voltamos com o Cabeça pra Cima, hoje falando sobre como administrar o tempo. Administrar é mais do que tentar organizar, é muito mais do que isso. Administrar o seu tempo é tentar viver dentro do seu tempo, fazendo tudo que você quer, que você deseja, tudo que você precisa. Queria começar com você, Fabiano, nesse bloco, porque a gente falou antes das dificuldades da gente realizar na prática tudo que a gente falou. Dividir os papéis, enfim. Como é que a cabeça da gente tem que ser trabalhada pra diminuir a ansiedade e fazer com que a gente consiga? Isso que a Vera falou, botar num papel, isso que a Rosângela falou, organizar, delegar. Como é que a gente consegue, na mente, desligar e ligar essas chaves? Bom, como eu falei bem no início, a nossa sociedade, nós todos vivemos em meio a algo muito global. Então, o principal, acho que uma palavra, de modo geral, que poderia definir a nossa realidade é mesmo essa globalização, essa pauta de limites. Porque você tem acesso à informação o tempo todo. É verdade. Tudo, as distâncias, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo, as distâncias são muito curtas, né? Se elas existem, né? São bem curtas. E o mesmo acontece com a gente, né? Quando você leva o seu trabalho pra casa, por exemplo, é uma situação dessas que você não tem mais aquele espaço destinado ao seu trabalho. Você pode trabalhar do seu celular, você pode trabalhar, né? O home office. Então... Sim, exatamente. Então, o principal, claro, não dá pra mudar isso, essa é a nossa realidade, né? Não dá pra você desconectar de tudo. Agora, acredito que o principal é primeiro se conscientizar dos seus limites, né? Então, como a gente estava falando, né? Se você tem um grupo de amigos, se isso é importante pra você, você estabelecer esse limite, né? Esse momento eu vou dedicar. A mesma coisa com as crianças, com os filhos, com o seu trabalho o mesmo, né? Claro, em alguns momentos a gente precisa ser flexível, né? Então, você não vai trabalhar apenas ali, essas oito horas de trabalho e deixa o mundo cair. Mas é preciso estabelecer esses limites, né? É saudável, né? É saudável. Porque o que acontece? Você, vivendo esse ritmo, gera ansiedade, né? Síndrome do pânico. Então, a pessoa vai paralisar em algum momento. Então, é importante primeiro se conscientizar, pra que você não atinja esse estágio de paralisar a sua vida. Aí não tem jeito. Aí, realmente, né? Você não consegue mais fazer nada. Qual é o caminho pra ter essa consciência, Vera? Você que estava me contando, tem uma história sensacional de vida, uma experiência pessoal muito rica. Você tomou uma decisão em algum momento, né? E fala pra eles. Aos 48 anos. Na verdade, aos 48 anos, eu estava bem gorda, né? Estava 40 quilos mais gorda e estava deprimida. E eu falei assim, eu não quero mais ficar aqui. E aí, eu sempre achava que eu não tinha tempo. Eu não quero mais ficar aqui. Aqui dentro desse corpo, né? Dentro dessa pessoa, dessa alma. Isso não me pertence, né? Isso não me pertence. Aí, eu pensei, bom, eu quero fazer alguma coisa diferente. E aí, eu fui pra livraria, mil lugares precisar de morrer. Sem coisa pra fazer antes de morrer. Eu falei, meu Deus, eu tenho que viver, porque o tempo é finito. Então, eu escrevi um blog, 50 coisas pra fazer antes dos 50. E, realmente, eu escrevi 50 coisas. E eu comecei a fazer as 50 coisas. Eu me dei conta. E quando você escreve, fato, você persegue aquilo. Você vai atrás e arruma tempo pra fazer. Coisas muito diferentes. Por exemplo, desfilar numa escola de samba. Em janeiro, eu decidi e desfilei numa aula da comunidade. É, conhecer, ver a troca do rei na Holanda. Enfim, aprender italiano, aprender a cozinhar pro lado da delta. Então, tudo isso... Você começou a gerar uma lista de desejos pessoais que você nunca tinha feito por falta de tempo. Por falta de tempo. E eu descobri, aprendi com essa experiência, aprendi a jogar tênis, aprendi a dançar azul. Aprendi com essa experiência que não só eu tenho tempo, como essas coisas, fazer essas coisas que me dão prazer, que é isso, essa história, essas coisas que me dão prazer, me deixavam muito felizes. Então, na verdade, eu fazia muito mais coisa e estava muito mais feliz. Então, assim, é a noção também do que você está fazendo, o que te dá prazer. Porque quando te dá prazer, você não sente esse estresse pesado de que eu estou com um acúmulo de coisas pra fazer. Então, assim, daí eu escrevi um livro, se tornou um livro, que me ajuda nas palestras de motivação, mostrar pras pessoas que é possível, sim, se organizar, atingir os seus objetivos e ser feliz. E agora, a gente não pode adiar a felicidade, administra o seu tempo e ser feliz agora. Não interessa o que estão falando de crise aí fora, você tem que fazer aqui dentro de você, ser feliz. Então, não importa o lugar que você esteja, esteja azul, vermelha, colorido, entendeu? É muito importante isso. Legal. Rosângela, como é que a gente faz isso, tendo que trabalhar, tendo que sobreviver, tendo que pagar a conta, tendo que se dedicar. E, assim, tem uma coisa que ainda é pior, que eu observo em muitas pessoas, é que elas passam muito tempo da vida delas num trabalho que elas não gostam. Isso é muito ruim, né? Porque quando você trabalha no que gosta, trabalhar é trabalho, mas é prazer também. Verdade, verdade. É uma coisa boa, você acorda e vai, putz, vou pra televisão, eu tô falando de mim, tô falando de nós aqui, a gente conversa sobre isso. Eu gosto de trabalhar no que eu faço. Isso é importante. Como é que a gente faz nesse tempo de ter que viver... Isso agora me fez lembrar de uma amiga. Eu tenho uma amiga, não vou nem dizer o nome dela, mas ela é uma pessoa que ela não gosta da profissão dela. Mas essa profissão deu a ela... Ela tem um filho excepcional e o pai, quando descobriu que o filho era excepcional, simplesmente foi embora e ela ficou com essa criança. Ou seja, um bobão. Sim. Mas tudo bem. Ela, através da profissão dela, ela percebeu que ela tinha ali um recurso em que poderia aliar o amor ao filho dela, a atenção ao filho dela, a tudo que ela queria dar pra aquela criança, pra ele se desenvolver de uma maneira o mais bacana possível. Mas ela precisava permanecer naquele emprego, porque aquele emprego pra ela, financeiramente, era seguro e também... Possibilitava a sobrevivência. Exatamente. Ela já está próxima de se aposentar, talvez esteja contando os dias, mas ela criou outros caminhos pra ela, digamos assim, ter alguma coisa que satisfizesse o ego, que a deixasse bem. E ela foi pra música, então ela participa de um grupo de música, o filho acabou gostando de música, ela acabou se envolvendo com um músico, hoje é casada com esse músico, o músico e o filho são músicos, ela gosta disso, está próxima de se aposentar, então isso que não era bom pra ela, que não era o que ela gostaria, que talvez se ela tivesse continuado com o pai do filho, se ele tivesse sido tão bacana quanto ela foi, tão bacana pai quanto ela foi como mãe, talvez ela tivesse abandonado essa profissão, talvez ela tivesse abandonado esse emprego, mas era um concurso, olha que maravilha, manteve a estabilidade, manteve a vida dela, ela conseguiu dar um rumo maravilhoso, e hoje ela está assim, quase que contando os dias para se aposentar, se divertindo muito com aquilo que ela gosta, música. Ou seja, se a gente não gosta do que nos permite sobreviver, tentar encontrar... Alguma coisa. ...dentro do tempo, alguma coisa que nos satisfaça e que nos dê prazer. Porque esse prazer que vai ser renascer. O que faz é tentar acrescentar, mesmo assim, coisas que dão prazer. Agora, a gente chega numa outra questão fundamental. E assim, eu tenho uma companheira aqui de trabalho, que sempre me diz isso. Ela estava magrinha, agora ela está gordinha, porque ela diz que ela não tem tempo de fazer uma atividade física. Ah, tem. Pois é, mas aí ela me cola... Eu digo a mesma coisa pra ela, porque eu sempre fiz atividade física. Eu fui de uma companhia teatral, onde estar bem fisicamente era importante. Mas depois eu vim trabalhar, comecei a trabalhar em televisão, e você acaba relaxando pelas horas de trabalho. Ano passado, eu decidi que eu ia voltar a correr, e busquei o tempo. O meu tempo é seis horas da manhã. Isso. Eu tenho que acordar às seis horas da manhã pra fazer atividade física. Eu voltei a correr... É a disciplina que liberta. É a disciplina que liberta. Eu sempre tive vontade de fazer corrida de rua, nunca tinha feito. Ele está fazendo. Passei a fazer esse ano, vou agora pra minha oitava ou nona corrida de rua. Aumentei minhas distâncias, diminuí meus tempos, e essa metáfora da corrida, eu tenho trazido pra minha vida, e ela tem sido muito importante. É sensacional. Eu corro também. É maravilhoso. Eu vou correr a meia o ano que vem, eu tô me preparando. Eu vou correr a São Silvestre em dezembro, e a meia o ano que vem, todas. Isso aí também. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E eu digo isso pra ela, mas ela diz, mas olha, eu não venho de carro pro trabalho. Eu tenho que pegar um ônibus, então eu levo duas, três horas no Rio de Janeiro pra chegar no trabalho. Quando eu volto, eu levo umas duas, três horas pra chegar em casa. Ela tem um filho pequeno, então ela chega, além de ser profissional, ela tem que ser mãe, cuidar do filho. Ou seja, ela diz, cara, eu vou dormir no bagaço, acordo cedo, porque eu tenho que vir pra cá. Onde encontrar esse tempo pra fazer isso? Até aqui no trabalho. Ela não tem horário de almoço dela? Ela pode tirar. Mas como ela tá gordinha, ela quer comer, ela gosta de comer empadão. Entendeu? Ela está descontando alguma coisa da falta de tempo dela na alimentação. Então ela precisa ter um carinho, um olhar carinhoso, maior pra si própria, pra perceber que esse tempo que ela está deixando passar, daqui a pouco, o tempo não volta, o relógio vai embora. Então, pra que ela não chegue num ponto em que daqui a pouco ela diz assim, poxa, aí começa a entrar naquele depressão, né? O tempo acaba não tendo. Não que aconteceu comigo, exatamente. Então ela tem que cuidar agora, se ela tem 60 minutos de almoço, com 20 minutos, ou 30 minutos, ou... Mas ela tem que fazer uma rotina. ela pode sozinha fazer uma caminhada até aqui, no entorno do prédio, marcar, trazer um tênis, trazer um tênis, caminhar aqui mesmo, trazer uma roupinha. Você tem que utilizar de maneira mais criativa o tempo que você tem. Ele é pequeno, vamos utilizá-lo da melhor maneira possível. Amanhã ele pode me fazer muita falta. A nossa amiga aqui, que pensou por isso, pode até trazer pra gente. Não, assim, de manhã, se ela tiver 10 minutos, sobe uma escada, desce uma escada. Então, assim, fazer exercício com as mínimas coisas. Aqui, por exemplo, se ela tiver um entorno, se tiver que ir pra uma outra sala, anda até lá, volta, vai até lá, volta. Essas são as coisas, pequenas coisas que vão ajudando. A gente pensa sempre em grandes coisas. Quando tudo, na verdade, começa com 100 metros quando você vai correr, com 5 minutos de exercício, começa com 5 minutos na semana que vem com 10, e eu faço um programa pra ela, pra ela emagrecer e cuidar dela. É a persistência que vai fazer essa diferença, né? É verdade. Eu acredito também na questão da prioridade, né? Como a Vera colocou, ela tinha todas as metas, mas o que é prioritário? Eu ficar 10 horas, 15 horas trabalhando, claro, é necessário, né? Ninguém tá falando aqui pra você deixar... Não é o trabalho, vamos lá. Mas o que é prioridade, né? Será que é prioridade fazer 30 minutos de caminhada ou usar 30 minutos no computador, né? Então, essas estratégias criativas, né? De você otimizar o seu tempo e também utilizar o tempo pro prazer, né? Tem um conceito muito interessante até da orientadora, né? Que me acompanhou ao longo do mestrado, que é o tempo cronos, que é o cronológico, e o tempo cairós, que é o tempo que você aproveita, né? O tempo que você vive de fato. Legal, sério? É, o cronológico. Então, isso, né? Eu busco, eu também passo, né? Trabalho numa ONG, trabalho no consultório, faço formação, assim como todas nós estamos envolvidas, né? Em diversas... Atividades. Diversas atividades pra se desenvolver, mas também aproveitar isso da melhor forma, né? Usar esse tempo cairós ao nosso favor. Agora, tem uma coisa que é fundamental nisso tudo que a gente tá falando agora, é que tem que mudar a mente. É mudança de hábito e mudar hábito é muito difícil, mas é possível. Sim, muito difícil. Mas é possível. É possível mudar o hábito. É, mudar o hábito, a gente sempre... Existe uma coisa na psicologia, no coaching, que a gente diz que você... Pra você mudar o hábito, você precisa de 21 dias. Se você for capaz de manter um novo hábito, durante 21 dias, você é capaz de manter pra sempre. Você já mudou. Mas você tem... Você já fez a alteração. Então, você realmente tem que perceber que muda durante 21 dias. Faz isso. Depois vê como é que sai. Dá certo. Legal. Bom, eu tenho que ir pro intervalo, você tá vendo aí que a gente tá tentando mostrar pra você as dificuldades e algumas dicas, algumas soluções pra você aplicar na tua vida. Porque encontrar um tempo pra fazer o que a gente gosta, encontrar um tempo pra fazer o que é necessário pro nosso bem-estar, é fundamental pra mim, pra você, pra quem tá ligado no Cabeça Pra Cima mais, 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 boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.